Perguntou aqui, se puder perguntar ao Gabriel sobre a disponibilidade do balanço financeiro da última temporada que prometeram mostrar e também sugerir para que vocês possam disponibilizar o projeto da reforma da Toca 2. Ele, Marcos, acha um tipo de conteúdo que a torcida vai gostar. A gente tem um planejamento de mostrar, quando a gente fizer o anúncio junto com o Pedro, a gente vai mostrar todo o planejamento do ponto de vista de evolução de infraestrutura e o que a gente fez até agora. O balanço vai ser publicado. O ano de 2022 foi um ano complexo, então a apuração de resultado não é automática. Ela leva um tempo. No dia 3 de janeiro eu não consigo ter o resultado e o balanço do ano de 2022, porque você ainda tem fechamentos do ano para fazer. O ano de 2022 foi especialmente complexo, porque a SAF nasce através da associação. Então existe uma separação que tem que ser feita nesse ano de 2022, antes da gente fazer a divulgação do balanço. Então o time de finanças está trabalhando de maneira intensa e o nosso compromisso é a gente vai divulgar o balanço na íntegra. O ano de 2022 foi um ano de 2022 foi um ano de 2022 foi um ano de 2022.